Há duas décadas, a cirurgia laser para miopia, hipermetropia ou astigmatismo é um dos procedimentos médicos que maior satisfação gera aos pacientes no mundo. No entanto, apesar do uso de tecnologia avançada, ainda era necessário usar lâmina, espátula e outros aparelhos que entravam em contato direto com o olho. Mas isso não tem por que ser assim. Bem, apresentamos a você o mais recente desenvolvimento em tratamento de problemas visuais, o Zero Touch, uma tecnologia exclusiva do Laser Schwindamares. Qual é a sua grande inovação? A mais destacada, como o seu nome indica, é o Zero Touch, ou seja, nenhum instrumento toca o seu olho. Isso significa que a cirurgia se torna menos invasiva, oferecendo maior conforto para o paciente. Além disso, o Laser Schwindamares tem a velocidade de disparo mais rápida do mercado, fazendo com que o procedimento tome muito menos tempo do que com outros equipamentos. Concretamente, estamos falando de uma cirurgia que, em média, dura apenas 30 segundos. Outra vantagem, a ultra-precisão. O Schwindamares está equipado com um sistema de segmento ocular que ajusta o laser a minúsculos movimentos, podendo assim realizar uma modelagem precisa, o que facilita a recuperação. O médico coloca a informação personalizada e única do olho do paciente e o equipamento trabalha como um escultor de córneas. É o encarregado de fazer todo o procedimento de forma exata, garantindo que tudo dê certo. Então, com o Schwindamares, você terá cirurgias mais curtas, resultados mais exatos e com a vantagem do Zero Touch, de não sofrer o desconforto de ter outra pessoa manipulando seus olhos, diminuindo a dor e permitindo que você saia do tratamento andando para sua casa sem problemas. Consulte o seu médico. Schwindamares, uma das tecnologias mais avançadas para corrigir seus problemas visuais.